Mano, o que eu falo sobre capacidade de dialogar, de ter um mínimo de inteligência para você entender, interpretar corretamente o que está sendo dito, é assim cara, um jogo dura 90 minutos, você vai comentar em cima de um jogo, e para mim, para mim, o Abel piorou o time, porque o Palmeiras não estava mal no primeiro tempo, claro, com tanto de desfalques, pela qualidade técnica inferior do time que estava ontem, a gente não conseguiu empatar, mas criou para isso, jogou muito mais do que o Grêmio no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando ele começou a inventar, tira um zagueiro para por lateral, tira um volante para por lateral, tira não sei quem para por lateral, cara, o time ficou com um zagueiro, 80 laterais em campo, e ficou uma bagunça, foi buscar um empate muito mais em jogadas individuais do que propriamente, ah, o Palmeiras melhorou no jogo, e aí você fala isso, e o animal interpreta, então você merece o Antônio Oliveira, então você merece o Candinho, merece a puta que pariu, meu amigo, cara, a capacidade de não entender as coisas é um negócio absurdo, bicho. Ninguém, mano, ninguém, absolutamente ninguém que está aqui na internet, ou que está na TV, tem capacidade de substituir o Abel, ninguém teria a capacidade de chegar lá e ganhar tudo que ele ganhou, tocar o Palmeiras da forma como ele toca, levar o dia a dia da forma como ele leva, o Abel é fantástico, o Abel é foda, o Abel é o maior treinador da nossa história, ponto, isso aí é um fato, não tem como você discutir isso. Agora, isso não isenta de cometer erros e outra coisa, os erros são pautados de acordo com a visão de cada um, para mim errou, para mim não pode ser alternativa você colocar 30 laterais no time, ah, mas não tinha ninguém ali para jogar, na minha opinião, se ele tira o Rocha e coloca o Mike, tira o Rony e coloca o Dudu, eu acho que o time continuaria organizado e mudaria peças que não estavam bem no jogo, e aí talvez o time melhoraria, claro que tudo é um grande si, ele optou por fazer outra coisa, mas toda vez que ele tira um zagueiro, que ele bota 800 laterais, o time não ganha, é só observar isso, as pessoas, você não pode falar um A sobre as escolhas do treinador, se você não concorda e fala, é porque você merece o Antônio Oliveira, se você fala, pô, o Abel errou na substituição, amanhã o Gilson Kleiner está batendo lá na porta para assumir o cargo, e não pode ser radical dessa forma, também como eu acho que não dá para você chegar e ficar, o Abel é um pardal, o Abel é isso, o Abel é aquilo, porque não é, não é pardal nenhum, o Abel é foda, só que, às vezes, de acordo com algumas óticas, pode errar, e na minha ótica, errou, agora, se a gente for pautar essa coisa chiita, de que não pode falar, porque senão merece o Candinho, pelo amor de Deus, então a gente extingue qualquer capacidade de diálogo, vamos lá, vamos assistir o jogo, independente do que aconteceu, segue, se o Abel foi bem, a gente não pode conversar, se o Abel foi mal, a gente não pode conversar, se determinado jogador jogou mal, a gente não pode conversar, pelo amor de Deus, falta maturidade para discutir as coisas, de verdade, tem uns caras aí que, pelo amor de Deus, se tirar um raio-x da cintura para baixo, sai pendurado no saco do Abel, tá louco.